Olá irmãos e irmãs do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus, começando mais um vlog aqui com vocês E hoje, gente, é o aniversário do marido Quero gravar esse vlog com vocês porque é um dia especial Então quem tem que gravar o dia todo pra ver como é que esse dia vai ser E uma coisa eu queria falar pra vocês, gente Deus é maravilhoso, que dia perfeito que tá hoje Vou mostrar pra vocês como é que tá o dia aqui hoje Mas antes que eu queria pedir você, que chegou aqui agora, não nos conhece Eu sou a Cris, aqui tem minha família, que no momento não está aqui em casa agora Nesse momento que o marido tá trabalhando, as crianças estão pra escola Mas eu convido você a fazer um Crisflix aí E ver se você gosta de acompanhar a nossa simplicidade Morando aqui em Portugal, a gente mostra nossos momentos, nossas experiências Através dos vlogs também eu passo dicas pra vocês sim Então se inscreva, ativa o sininho, deixa o like agora no início do vídeo Porque a amiga que é amiga de verdade, a amiga que é amiga de verdade Deixou o like agora no início do vídeo Você que nos acompanha há mais tempo, conhece essa frase aí da Cris Gente do céu, olha que dia perfeito O dia que Deus escolheu pra dar o presente da minha vida, né Não é hoje, mas foi há 48 anos atrás 48 anos atrás desse dia Deus me deu, né gente, para o mundo Deus deu pra mim não, né Deu para muita gente, né Para os amigos, para os irmãos Para a família, para os parentes Esse homem maravilhoso que é meu esposo, gente E olha que dia perfeito que ele deixou hoje Pra gente ficar mais alegre e ainda mais satisfeito com esse sol lindo, né Realmente, gente, eu só tenho a agradecer ao marido que eu tenho Uma bênção, um homem de Deus Um pai maravilhoso, sabe Defeito todos temos, ninguém é perfeito Mas olha, meu marido ele tem poucos defeitos, viu Não é porque é meu marido não E porque eu tô aqui na internet e tô mentindo não, gente Quem conhece ele sabe Os amigos que conhecem a gente há anos Sabe o homem que ele é, né O exemplo de vida que ele é Então eu não poderia deixar de gravar esse dia Ele tá no trabalho Mas não sei como é que vai correr o decorrer do dia Mas ele vai ver esse vídeo Parabéns, amor Que Deus te dê muita saúde Muita saúde pra você continuar guerreando Contra as potestades deste mundo Contra as lutas, as dificuldades E também pra desfrutar, né De todas as vitórias que Deus tem pra nós E com certeza vou estar do seu lado Até quando Jesus quiser Até quando Jesus me buscar, nos buscar Eu vou estar ao seu lado Sempre te apoiando, te dando força Naquilo que precisar Você sabe disso, né Até quando eu dou umas bronquinhas Você sabe que é pro seu bem Te amo, amor Te amo muito Hoje eu não vou mostrar, gente Arrumar minha casa pra vocês, tá Mas eu queria mostrar que tá assim, ó Vou dobrar essas roupas, né Vou guardar tudo Lavei aquela bolsinha lá Que tava com os mofinhos Então já levantei, levei o Caleb pra escola Já cheguei Já fui fazendo uma coisinha ou outra Mas, ó Tem umas roupas pra dobrar aqui Aqui a mesa tá meio torta, né Vou colocar no lugar É organização hoje, gente Hoje não tem limpaixão, não Já tá limpinho Aí tem coisinha fora do lugar Faz parte O cantinho Que o Caleb gosta de ficar Sempre tá assim, né Vocês já sabem Tem louça ali pra lavar Porque a Sarah ontem Ela sempre lava à noite Mas ontem ela não lavou Então eu vou lavar essa loucinha pra ela Porque é sempre ela que lava, né Eu lavo só de vez em quando Então eu vou lavar primeiro essa louça Pra já deixar limpo Aí ali o quarto eu já organizei Olha lá, ó Tá vendo? O quarto já tá organizadinho, né Já arrumei a cama Né? Tá arrumadinho E queria mostrar pra vocês o seguinte, gente É... Tá vendo que a cama tá alta? Tanto ficou linda Compressionou a box, né Eu amei O que que acontece, gente? Vou explicar pra vocês A dor no braço, gente Que eu tava sentindo É... Eu machuquei meu braço no trabalho Como vocês sabem Eu tava trabalhando de cuidador de idoso Sempre eu machucava Mas sarou E aí eu peguei E depois que sarou Esqueci tudo E de repente começou a doer de novo Aí associando as coisas aqui Porque de repente Meu marido também começou a doer o mesmo braço E a gente dorme do mesmo lado Tipo, eu viro pra ele Costa pra ele Ele vira pra mim E a gente dorme mais assim A gente... Claro que a gente vira pra lá Pra cá, pra cá Mas o lado que a gente mais dorme É o lado que o braço da gente tava doendo Então, esse colchão que eu tava usando É um que quando o nosso amigo Veio pra nossa casa aqui É... A gente achou ele no lixo ali No lixo assim Entre aspas Encostado assim Em pé no lixo Pra alguém pegar E tava novinho o colchão Gente, novinho Depois eu posso até mostrar pra vocês Novinho Então a gente pegou ele Maravilhoso, muito bom Só que é de mola E a gente não tinha hábito Com colchão de mola E aí, gente Quando o nosso amigo Veio ficar aqui em casa A gente ficou usando esse colchão Que a gente achou, né De mola E deixou o outro pra ele dormir Sabe? E nisso a gente pegou o outro Que ele tava dormindo Depois, quando não precisou mais E pôs naquela cama reserva Que fica lá naquele quartinho E aquela amiga que eu conheci Que eu falei pra vocês Que fiz amizade Tudo que veio aqui em casa Arrumou minha sala e tal Me deu a dica De tirar o colchão de lá Pôr na minha cama Pra abrir mais espaço Naquele cômodo Eu já tava com essa ideia Porém, a dor no braço Me fez associar a isso Aí depois que nós Começamos a dormir nesse colchão Vamos levar Falei pro meu marido Meu braço começou a doer mais Aí ele falou É verdade O meu também tá doendo Vamos fazer o teste E aí a gente pegou A gente colocou o colchão lá Que foi que vocês viram Que ficou alto Deixa eu mostrar pra vocês ver Olha, gente Ó Aí a gente pegou E colocou Nem pus lençol no de baixo ainda O de baixo É o que a gente achou Que, ó A gracinha é ele Tá meio escuro aqui Mas ele tá bem bonito, gente Ele não tá feio, não Tem umas manchinhas poucas Assim, mas tá bom Dá pra usar mesmo E o de cima É o que já tava aqui na casa Então a gente De cima É de espuma De baixa de mola Então a gente pôs por cima Pra fazer o teste Aí, gente Não é de ver Que duas noites Dormindo só em cima dele Meu braço já tá Quase 100% E o do meu marido Também já melhorou Ou seja Realmente era o colchão, gente Era o colchão Então o que a gente vai fazer Meu marido disse Que vai subir a cabeceira Porque agora Ela ficou escondida Lá atrás, ó Ficou muito baixa Ele vai subir A cabeceira E depois a gente vai Organizar aquele quartinho também Aí eu mostro pra vocês No outro vlog aí Que eu estiver gravando Porque eu preciso Da ajuda dele Porque tem que desmontar a cama Tem que pegar bastante peso, né E aí a gente vai organizar Pra ter mais espaço Nessa casa, gente Porque quando um apartamento É pequeno Casa pequena Quanto mais minimalista for Melhor é, né Então o colchão em cima do outro Quando vir visita Eu tiro um Coloco lá pras visitas E tá tudo bem Olha, forrado Parece uma box, ó Tá vendo? Ninguém vai ver Que tá dois colchão Ficou alto? Ficou A gente vai demorar Adaptar Mas tá bom Devagar a gente vai adaptando, né Então é isso, né Gente A gente vai adaptando Aqui Eu quero fazer várias mudanças Nesse apartamento Se Deus quiser Pra poder ficar bem minimalista Mais espaço Mais espaço Mais fácil cuidar Porque quando eu começar A trabalhar, né Gente Tudo É correria Deixa eu mostrar aqui Pra vocês agora Gente O que eu vou fazer Que eu tô pensando De fazer alguma coisa De almoço Ainda vou ver aqui O que eu vou fazer Mas eu vou mostrar Pra vocês O que eu já comecei aqui Quem disse que eu desisti, né Gente Aquele dia ficou puro sal Meu bacalhau Mas hoje vai dar certo Se Deus quiser Hoje vai dar certo Olha, gente Tá um bocadinho feio, ó Mas é porque Vocês lembram do bacalhau Que tava salgado Não deu certo Então já tava desfiado Guardado, desfiado Congelado Então eu coloquei ele na água Eu vi um vídeo Que o homem lá Colocou 4 colheres De vinagre Pra tirar o sal Então eu não coloquei 4 colheres Eu só esguichei mesmo Aqui não contei Mas pus água Aí eu vou escorrer no escorredor Vou trocar água de novo Pra tirar o sal desse bacalhau E se tirar Eu conto pra vocês Se deu certo, viu Coloquei vinagre de Acho que é vinagre de álcool Deixa eu ver aqui O vinagre que eu usei Esse aqui, ó, gente Vinagre de vinho branco Aí eu só esguichei mesmo aqui Uma quantidade boa E vou deixar aí Depois vou escorrer, ó Ignora bagunça Que eu vou arrumar agora, ó, gente Meu Deus do céu Vou arrumar aqui a cozinha Depois eu volto com vocês Mostrando o que eu vou fazer O que que acontece, gente Pesquisei as receitas aqui Mas todas as receitas que tem Eu não tenho os ingredientes Tô precisando fazer compra E agora eu não vou lá fazer compra, né Sem dinheiro agora Porque janeiro é assim, né Quem faz aniversário em janeiro É complicado Tá todo mundo sem dinheiro, né Mas, gente, eu vou dar meu melhor, né Eu vou fazer com o que tem aqui em casa E é com muito amor e carinho Então eu vou mostrar pra vocês Como eu vou fazer Eu vou fazer do meu jeito mesmo, gente Um bacalhau brasileirado Do jeito em Cris Porque com as coisas que tem em casa Eu acredito que vai ficar muito gostoso Só de não ficar salgado Eu já vou ficar feliz Porque o outro ficou salgado Então eu tô tirando o sal Já escorri a água dele Já coloquei outra água de novo E daqui a pouco eu vou escorrer Vou colocar outra água de novo E assim eu volto Mostrando pra vocês os ingredientes Que eu vou usar Gente, antes de mostrar pra vocês Aqui os ingredientes Começar a fazer receita Eu queria falar pra vocês também Que ele quer muito ir no restaurante Que a gente mais gosta aqui, né Em Aveiro, Portugal Quem acompanha o canal sabe onde é Toda comemoração a gente tá por lá Então a gente gosta muito E aí eu queria muito ir E como é aniversário dele Ele ganha de graça Ele ganha de graça Aí ele falou que ia pagar, né Pra gente, mas a gente tá muito apertado A gente realmente Só um trabalhando aqui em Portugal Ficou muito apertado E aí eu tenho um resto de dinheiro Mas o dinheiro não dá pra nós tudo E os meninos também querem ir Então eu conversei com a Sara Porque a Sara Mas o Caleb ganhou de presente Da minha amiga, né Que tava aqui em casa Em vez dela dar uma roupa Um presente Eles dão um dinheirinho pra eles Então parece que a Sara Tá querendo pagar o dela E o Caleb vai pagar o dele Aí se pagar Eu pago o meu E aí a gente vai Todo mundo comemora O aniversário dele Bora ver, né Isso vai ser, né Vamos ver Se for eu gravo pra vocês também, né Se não for nesse vlog agora No próximo Não sei que tamanho vai ficar Que eu não tô querendo pôr o vlog Assim mais de 25 minutos 30 não, gente Porque fica muito longo, né Então aí eu ponho, continuo E a gente continua Mas é só pra contar pra vocês aqui Que eu quero muito, gente Mas eu queria também Dar um presente pra ele Lá na hora, né Tipo, não sei Um perfume Uma camiseta Qualquer coisa Mas não vai dar, gente Tô desempregada Infelizmente não vai dar Pra dar nem um presentinho pra ele Pra você, amor Você entende, né Então é isso Só pra falar pra vocês Antes de mostrar aí Como é que eu vou fazer esse bacalhau Bom, gente Já lavei o caminhão de louça Hoje tá tudo lavado Aqui tá tudo limpinho Aqui E aqui vou mostrar pra vocês O que que eu vou usar, né O bacalhau já tá bem escorrido, ó Já passei Eu deixei de molho em três águas Provei, gente Não senti sal nenhum Acho que eu consegui tirar o sal Acho que sim Mas por via das dúvidas Eu não vou usar meu tempero Que já tem sal Que é alho e sal, né Então vou usar só o alho puro mesmo Que é esse aqui que eu vou usar, ó Que eu não tenho alho de cabeça aqui Que eu usei pra fazer todo o tempero Acabei com as cabeças de alho Então eu tenho esse aqui Que tá guardado, congelado, né E vou usar pimentinha do reino, né Pimenta preta Alho também em pó Que eu amo alho Alho nunca é demais Vou usar de temperinho diferente Só essa páprica mesmo Bem pouquinha páprica picante Que eu gosto Batata Que eu cortei esse pedaço E bastante batata Porque aquele dia que eu fiz o bacalhau A gente amou a batata Só não gostou do bacalhau Porque tava salgado Mas a batata ficou bem gostosa Então hoje eu vou fazer com bastante batata Vocês pensou que eu ia fazer uma receita diferente Né, gente? Mas não Vou insistir naquela Mas ao menos parecida com aquela Queria ter azeitona Queria ter pimentão As amigas falaram Coloca pimentão Coloca pimenta Mas não tem, gente Em casa Da próxima vez Eu coloco Mas hoje não tem A gente vai fazer o que tem em casa Então o que eu tenho em casa é isso E aqui, gente, ó Cebola Eu coloquei azeite Tá vendo? Esse panela não tá sujo, viu, gente? É queimado Não areei ela Mas não repara, não Aí aqui é cebola com azeite Aqui já mostrei pra vocês que é o bacalhau Ó, que eu já escorri, né? E aqui, gente Eu coloquei aqui duas colheres de margarina Um pouquinho de azeite E isso aqui é duas colheres bem cheias De farinha de trigo Tem molho bechamel pronto pra vender, né? Então pode usar molho bechamel Mas como eu não tenho Vou improvisar aqui Eu nem sei se isso aqui chama molho bechamel Gente, não sei Eu sei que minha mãe fazia desse jeito E nem tinha nome Era um molho branco lá Qualquer lá Então vou seguir Minha cunhada também faz esse molho Então vou fazer O que que eu vou fazer, gente? Vou ligar o fogo Derreter a manteiga E dar meio que uma torradinha Não muita, né? Uma douradinha assim Na farinha de trigo E depois vou jogar o leite Fazer tipo um mingau Aí eu queria ter nata Pra misturar com esse molho Mas como não tem Vai ser só isso mesmo Vou colocar um pouquinho De manjericão Bem pouquinho mesmo Pra não tirar o sabor, né? Do nosso bacalhau, claro, né? Mas eu vou pôr um pouquinho Só pra dar um toque Queria pôr noz moscada Mas eu não tenho Então vai ser manjericão mesmo Então é assim que eu vou fazer Vou pôr uma pitadinha de sal Bem pouquinha Porque eu tô com medo, né? Não sei se o bacalhau vai ter sal Eu experimentei e não tem Mas eu vou pôr um pouquinho de sal aqui E é isso Temperar gosto, né, gente? E tal Vou mostrando pra vocês aí O passo a passo Cabelinho de pituca, né? Pra poder não cair cabelo na comida E bora lá fazer essa receita Bora, bora Vou derreter aqui a manteiga Torrar a farinha E aí vamos ver, né, gente? Que jeito vai ficar Tô ensinando vocês, não Se ficar bom, eu falo aí Ô, ficou maravilhoso O marido também fala Porque se tiver ruim, nós falamos E aí vocês não fazem Mas se ficar bom Vocês fazem também, né, gente? A gente tem que fazer Com o que tem em casa Ficar esperando ter tudo em casa Ou então ter que ir lá no mercado Ah, eu só vou lá Ter que buscar E não sei o quê Não vou buscar Porque já tá tarde Já é quase uma hora da tarde E ainda tô começando a fazer Então não vou buscar, né? Achei que ter comprado antes Mas o money não deu, né? Então não tem nada, não O que que tem? A gente faz o que tem Gente, ó Tá ficando assim Esse barulho é do exaustor aqui, né? Tá ligado, aberto aqui O sugar Ó, ele fica tipo uma massinha Aí a gente joga o leite Dá uma dissolvida E aí faz tipo um mingau, sabe? Ó Por causa da manteiga Ela fica assim, ó Aí eu começo a deixar ficar Meio torradinha, sabe? E aí pronto Faz tipo um mingauzinho Eu não quero que ele fique Muito grosso, não Quero que ele fique Meio ralo mesmo, sabe? Pra ficar tipo um creme Já que não tem nata, né? A gente faz de conta Que é uma nata Ai, ai Aí vamos ver Como é que vai ficando Enquanto isso Eu tô aqui, ó Dando uma douradinha Na cebola Quando a cebola Ficar transparente Eu coloco o alho Vou mexer aqui E aí eu coloco o alho Pra também dar uma douradinha Pra gente fazer Eu vou jogar o bacalhau Pra pegar o tempero Assim, ó, gente Aí eu vou jogar o leite, né? Que lá é manjericão Já coloquei meu temperinho Manjericão, né? Vou jogar o leite E vou ir mexendo Até ficar assim Mais grossinho, sabe? O leite eu não vou Falar a medida não, gente Não sei Vou pôr aqui no olho Aqui Nemo Eu acho que é Uns 500ml De leite Aí, gente Deixa no fogo Bem baixinho E vai macetando As pelotinhas Pra elas dissolverem, sabe? Aquelas pelotinhas Que fica Vai fazendo pra dissolver Porque senão Ela não dissolve Aí fica aquelas pelotas Ainda tem algumas, ó Aí eu vou macetando, sabe? Até dissolver Ali também No fogo baixo É bom Não tem perigo De empelotar, né? Aí aqui, ó A cebola já tá transparente Aí eu já vou jogar o alho Já coloquei logo, gente Foi o alho, ó Bastante alho, ó Picado Páprica E alho já em pó E pimenta preta Já coloquei tudo à vez Coloquei a páprica, né? Picante Que vocês viram Que eu mostrei pra vocês Coloquei a quantidade A gosto aqui, gente Vou dar uma refogadinha Porque é a conta do alho, né? Enquanto isso Tô aqui fazendo meu molho Não posso esquecer de mexer também Tá no fogo bem baixinho Porque senão depois empelota tudo, né? Aí que acontece, gente Se ficar grosso É simples Só colocar mais leite Entendeu? Por exemplo Mexeu, mexeu Viu que colocou pouco leite Tá grosso demais Põe mais pouquinho de leite Né? Aí não tem problema Aí não fica Fica do ponto Que a pessoa quer Ó Agora é só ir mexendo Vou colocar agora Um pouquinho de sal Mas com medo, né? Porque como é bacalhau Vou pôr um pouquinho Pôr um pouquinho sal aqui Prontinho, ó, gente Agora que tá bem bonito Ó, bem refogadinho Vou jogar nosso bacalhau aí Coloquei o bacalhau Vou colocar um dedinho de água Pra poder não queimar e tal Só mesmo, gente Não vou deixar cozinhar É só mesmo pra Pra pegar um pouco do gosto Aqui, né? Mas nem precisa Porque eu vou levar ao forno Né? Então eu vou colocar aqui Um dedinho só de água Vou dar uma mexida E vou provar Ver se sai o sal mesmo Desse bacalhau E aí se tiver sem sal demais A gente pôr uma pitadinha de sal Não sei Gente, olha que bonito Que ficou isso Olha isso Tá sem flash, né? O celular tá descarregando Mas, gente Que bonito que ficou Achei muito bonito Coloquei um pouco de salsa Isso aqui é folha de salsa E pasmem, gente Eu consegui tirar o sal Desse bacalhau Gente do céu Tô feliz demais Consegui tirar Vinagre, gente Vinagre, amigas Vinagre Deu certo E não tá azedo Não tem gosto de vinagre Tá uma delícia Tive que pôr sal Pra temperar Você acredita? Tive que pôr sal Pasmem Aí pus sal no meu molho também Gente, eu acho que vai dar bom Esse negócio As amigas devem estar morrendo de rir aí Cris Não é assim que faz bacalhau Gente, esse é o bacalhau da Cris Perdoa aí É o bacalhau meu Não olhei receita Já tinha assistido receita Faz tempo aí Por aí no YouTube Mas como não tem as coisas Não é a receita Então eu tô fazendo Do meu jeitinho Então vocês me perdoam É o bacalhau da Cris, gente Vocês não vem rir de mim, não Pode rir Eu deixo, gente Eu sei que eu sou uma comédia Pra alegrar o dia de vocês, né Sou uma comédia Deixa eu mostrar pra vocês agora O que eu vou fazer, né O molho já tá pronto Graças a Deus Não tem nada salgado Hoje não vai ter nada salgado, gente Ai, tomara que o marido goste Porque afinal de contas, né, gente É pra ele Hoje é especial pra ele Porque ele merece Ai, ai, meu Deus Tô feliz, gente Tô feliz Pelo menos o sal do bacalhau Consegui tirar Bom, gente, as amigas Pra tudo, né, pra tudo, né Então é isso Vou pegar uma pitadinha de sal, gente Vou pôr só um pouquinho Aqui na batata Já que não tem muito sal No nosso bacalhau, né Mas também não vou arriscar Um pouquinho Coloquei E agora, gente, o que que eu vou fazer? Vou fazer assim Me veio a ideia de colocar Colocar o bacalhau Dar uma misturada aqui com esse azeite Que é essa batata E jogar o molho por cima E é isso que eu vou fazer Mas segurando aqui Eu não tenho aqui a tripé pequeno ainda Tenho que comprar Mas segurando fica difícil Então vou fazer isso Vou jogar o bacalhau agora E vou misturar Ai, gente Ficou tão bonito Olha Dá até dó de jogar o molho por cima Sério, ó Dá até dó Mas eu já fiz, né E tá gostoso Experimentei Tá bem gostoso Então vou jogar Uma pena que tá escuro E minha lâmpada, gente Tá com defeito Ela não tá clareando totalmente, sabe Não sei porquê Vai ter que trocar Tá fraquinha A cozinha tá bem Tá bem escura a cozinha Mas enfim Vamos lá Aqui tem a luz dessa coisa aqui Que tá dando uma clareadinha Tá amarelo, mas tá bom Depois no final Eu mostro pra vocês mais clarinho aí Como é que ficou, né Deixa eu jogar o molho agora Por cima Ele ficou assim, ó Não sei se tá muito grosso Acho que não Não empelotou não, ó Tá aparecendo aí no vídeo Que tá empelotado Mas não tá não Vou jogar aqui, ó Só ficou um pouco grosso Acho que tinha que ter ficado Mais ralo um pouquinho Mas tem nada não Vou jogar aqui agora Olha só, gente Coloquei mais azeite por cima Porque tem a batata, né, gente Pra cozinhar E eu fui olhar aqui, gente Não tem papel alumínio Eu acho que tinha que colocar Papel alumínio Pra as batatas cozinhar, né Seja o que Deus quiser Vai ser assim mesmo Vou colocar lá no forno Tomara que fica maravilhoso, gente Tomara Torçam aí pra mim, viu Quando vocês assistirem Já vai ter acontecido, né Mas, ai, gente Olha Vamos lá, né Colocar no forno agora A Sarah ligou o forno ali pra mim Coloquei, né A Sarah ligou o forno Potência máxima Não sei quantos minutos vai levar Mas eu vou enfiar no garfinho da batata Da hora que a batata estiver cozida Já tá ok, né, gente E agora eu vou fazer Um arrozinho E pros meninos Eu vou fazer o macarrão Porque o Caleb gosta de bacalhau Mas a Sarah não gosta Aí eu vou cozinhar uns ovos E aí É Vou cozinhar uns ovos Fazer o macarrão E eu mostro pra vocês aí A hora que estiver tudo pronto, gente Não vou mostrar pra essa parte De macarrão de arroz Que vocês já sabem, né Mas hoje não vou mostrar Qualquer hora Se vocês quiserem Comente aí, gente Se quiser ver eu fazendo comida Eu mostro pra vocês Eu gosto de gravar O que vocês gostam de assistir Então vocês tem que comentar Eu gosto de assistir isso Eu gosto de assistir aquilo Comenta que eu gravo Porque às vezes eu penso assim Ai, vou gravar isso Tem hora que dá um trabalho Gravar, sabe Tira tripé Põe tripé Mexe com isso Mexe com aquilo E acaba que vocês não gostam Tipo eu ponho na capa lá Tal coisa E vocês nem entram Pra assistir Aí não dá, né, gente Ajuda a amiga aí Viu? Comenta Eu quero assistir isso, Cris Quero assistir aquilo Da próxima vez Mostra fazendo arroz Eu quero ver como é que você faz arroz Às vezes a gente pensa Ah, não Ninguém quer ver você na arroz, não Né Mas às vezes vocês querem ver Vai que quer, né, gente Ai, ai Alguns momentos depois Gente, só quem chegou Falou aí, Muzinho Oi, gente Sem educação Olha, gente Nem vira pra falar com vocês É? É, Sarah Seu pai sendo seu pai A Sarah já abraçou ele agora Deu os parabéns pra ele, né, Sarah? Deu tempo nem de eu pegar o celular Até aqui na tomada, gente Olha que eu cheguei, gente É, tadinho No dia do aniversário Tem que trabalhar, né, Muzinho? É, tomar tomada Ai, fogo E a Sarah tá ali com o gato, gente Fala oi, Sarah Você não falou oi? Oi Ela ligou o forno lá pra mim Ganhou as roupas da amiga, né, Sarah? Bonita, né? Ela tava querendo uma leg, gente A leg é boa, hein, Sarah? Ela tava querendo uma leg preta Pra fazer educação física A amiga dela adivinhou Então, você falou pra ela, Sarah? Não Não, né? Pegando o seu pé Claro que você não ia falar, né? Eu sou zoeira, gente Às vezes eu falo as coisas Vocês não levam a sério Mas não, é brincando Você falou pra ela Até parece que a Sarah vai falar Ô, tô precisando de uma leg Né, Sarah? Você podia me dar uma leg Ainda mais a Sarah Que morre de vergonha Tô lá, gente Já tá lá no forno Agora eu vou preparar o resto lá Vim postular aqui na tomada, né Que faz parte E aí o marido chegou Eu fui mostrar pra vocês Que ele tá ficando velhinho hoje Mais um ano, né, Muzinho? Uhum Quantos anos? Dezoito? Tá chegando cinco mais Dezoito mais quanto? Dezoito mais quanto, Muzinho? Dezoito mais... Trinta Mais trinta? Dezoito mais trinta E a Sarah sabe, ó Quanto mais? Não é muito difícil, não Né? Gente, tô aqui na cozinha, né Olhando minhas panelas aqui Mas eu não poderia deixar De registrar esse momento Ó, o Caleb tá aqui Chegou da escola, né A Sarah tá ali Eles compram um refrigerantinho Pra gente almoçar agora E vocês lembram que eu falei Que vocês não estavam querendo Ir no nosso restaurante preferido Só que eu tava sem dinheiro Esses meninos Eu falo isso aí, gente Eu tenho uns fios de ouro Eles ganhou dinheirinho Da minha amiga, né Do meu amigo Wesley Que tava aqui em casa, né Que vocês acompanham os vlogs Porque eles não deu presente pra eles Eles preferiam dar o dinheiro, né Sarah? Eles ficam tão felizes Quando eles ganham o dinheiro, gente Tão felizes Pena que eu não gravei pra vocês A reação deles E aí agora eles falaram assim Não mãe Eu vou dar vinte A Sarah dá vinte, né Sarah? Pra poder nós ir comer Junto com vocês Comemorar com o meu pai Porque o meu marido, gente Não vai pagar Aí nós que vai pagar, né Sarah? Já nem sabe quanto vai ser Aí como eu tenho um dinheirinho Eu vou interar E eles deram, gente Ó, quarenta euros Vou poder pagar o deles Ainda sobrar Pra interar o meu, né Caleb? Eu acho que vai ser uns 15 euros Depois a gente fala pra vocês Mas gente O chão não aguenta não A gente tem orgulho demais Desses meninos A gente que tem orgulho A mamãe tá trabalhando, né Quando a mamãe tá trabalhando A mamãe paga tudo É verdade E a Sarah A gente tá aqui Mamãe maceta ela também Ela não gosta não Mas a mamãe maceta Eu mostrei lá no Instagram, gente A reação, Sarah Você viu, né A reação do Caleb Abraçando ele na porta da escola Todo dia é aquilo, gente Todo dia, Caleb, né Mas não adiantou nada A gente fazer isso A senhora ficar tão grata Você não quis nem Foi nem 0,0001% Que a senhora já fez pra gente Ah, meu Deus do céu Eu aguento, gente Uma coisa dessa Depois eu maceto Eu sou ruim, entendeu Maceto eu sou ruim Aí eu falei pra eles Quando a mamãe tem dinheiro A mamãe compra as coisas pra vocês Né, gente Eles querem comemorar O aniversário do pai Querem ir com nós E também eu não ia aguentar E só eu e meu marido Deixar eles, né, gente Deus me livre Ele nem ia Ah, esses meninos É demais, gente Uma benção de Deus Na minha vida, viu Só tem filhos maravilhosos Graças a Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, olha isso Suculenta A batata tá molinha, gente Eu coloquei feijão Porque meu marido não come sem feijão E com certeza ele vai voltar E pegar macarrão Porque ele é desses Mas eu quero que ele prova Gente, o bacalhau Porque agora a gente Chegou a hora da verdade, né A hora que Ih, ficou tudo preto Socorro Nossa O celular escurece Vamos ver se o bacalhau Tá salgado, né Vamos ver, vamos ver Só de não tá salgado Pra mim já tá bom Nossa Eu inventei um molho aí Improvisado Falei pro povo Que não tinha os ingredientes Que eu não ia lá Comprar no mercado Ah, mas você pegou arroz É pra experimentar Só o bacalhau e a batata Não, eu experimentei junto Arroz é sempre arroz Tá bom, gente Não tá salgado Não é pra mentir, hein Fala verdade Não queira me agradar E o gosto Como é que tá O tempero Tompero Tempero tá bom Você acredita que eu tive Pão salinho Que ficou sem sal de tudo Eu consegui tirar o sal todo dele Foi? Aham, por isso que eu tô te perguntando Se não salgou Vai que ferveu E o sal soltou Tá no tempero certinho Certinho Ai, gente Que maravilha Consegui, gente Fazer o bacalhau pro homem Nossa Parabéns pra você Nessa data Querida Canta aí, gente Muita felicidade O Real tá cantando lá Muitos anos de vida 18 mais 30 Nossa Feliz aniversário, mozinho Já abracei ele, gente Já dei os parabéns Pertinho dos 50, né, gente? Tá bom Um pulo É isso Agora vamos comer Chamar os meninos pra almoçar E queria falar pra vocês Que eu ia fazer Uma surpresa pra ele Eu ia fazer um bolo ontem Ia rechear pela primeira vez Ia falar assim pra vocês Gente, fazendo bolo confeitado Pela primeira vez Ia ser top Porque eu ia pôr na parede Assim, 18 De repente, 18 Mais 30 Ia ficar muito legal Mas não deu, né, gente? Depois a gente faz Não tem problema não O importante é ter com saúde Vou finalizar o vídeo por aqui Que já tá grande, né? Eu falei pra vocês Se não ia ficar tão longo Acabou ficando grandinho de novo, né? Não tem jeito E aí vou finalizar o vídeo por aqui E mais tarde eu vou começar outro Porque sim, né? A gente vai comemorar no restaurante, né? No seu restaurante No meu e no dos meninos preferidos De Aveiro É, gente Tem que ir Porque Olha, hoje ele falou assim Eu quero ir no meu aniversário Ganha de graça, né? Encher o bucho Olha, só pra almoçar, hein? Guarda o bucho pra mais tarde Tá almoçando agora duas horas, gente Duas e dez agora Aí eu falei pra eles Só almoça Que chegar lá Lá come à vontade Eu vou gravar tudinho pra vocês Então deixa o like agora Se você esqueceu de deixar o like Beijinho Fica com Deus Deus abençoe você E a sua família também Não perca o próximo vídeo, hein? Gente Meu celular tá aí carregando E eu já finalizei o vídeo E só falar pra vocês, gente Pode fazer o bacalhau, gente Que delícia Ficou top Amei, gente Hum Maravilhoso Tô aqui vendo o vídeo Aqui com o marido E o celular tá aí na tomada E aparecia aqui Meia torta Só pra falar pra vocês Pode fazer, gente Ficou muito bom Acertei E o marido tá aqui elogiando Ainda bem Ficou bem gostoso Ele foi até repetir Falou Depois de noite Não vai caber comida lá No restaurante Muito bom, gente Ele voltou e pegou macarrão Porque também não fica Sem comer macarrão Ficou bom, né? Assim É uma delícia Que aí o médico falou Se não viu Jesus Oização É uma delícia É uma delícia Amém